Eu gosto de Páscoa porque eu fico com a minha família, eu ganho chocolate, aí eu fico muito feliz com isso. O que significa que o Instituto dá ovo pra gente é tipo, como se a gente fosse uma família, muito grande. Aí, mas tem gente que quase no final do mês assim, já não tem mais dinheiro porque precisa pagar as coisas, etc. E eu acho isso bem legal. Quando a Páscoa, quando Jesus se libertou, eu quero muito amor, paz nesse dia. E todo mundo seja feliz nessa Páscoa. Hoje nós, da VIP Telecom, estamos aqui para entregar esses ovos de Páscoa para as crianças. E para a gente foi muito significante, porque a gente viu o brilho das crianças recebendo esses ovos. E o contato com o coelho leva aquela coisa mais lúdica que as crianças têm, aquela sinceridade, aquela franqueza. E assim, para mim foi prazeroso realmente fazer esse trabalho junto com o Instituto Neymar Júnior. E para mim foi muito incrível, tenho certeza que também eu vou passar toda essa sensação, toda essa informação para todos os funcionários. A Páscoa representa para mim um chocolate doce e ficar com a minha família. Gente, uma feliz Páscoa para vocês, tá? Que vocês ganham bastante chocolates. Então, beijo! Feliz Páscoa!